Eu queria que o senhor, por gentileza, o acalmasse e desce nele, declinasse palavras de ordem para que ele pudesse tomar uma postura e saber que ele está falando diante de uma pessoa... Preste atenção, preste atenção! Aproveite o seu momento de felicidade aqui dentro. Estou sabendo que você está mentindo pelos corredores. Até inventando que estão querendo lhe sequestrar. Isso quando eu falo, isso aí chega a dar na minha mente. 71 nada. 71 nada, meu. Esse anão está louco. Depois que ele entrou na televisão, com três meses, doutor Pascoalito, ele está invocando. Pintou cabelo, fez unhas. Não quero mais andar de metrô, não. Você não mata. Não quer não. Mas não está dando cabelo. Está correndo risco. Está correndo risco. Ele diz assim, ele dizendo, ele fala, mas eu estou muito conhecido, estou muito conhecido. Por onde eu passo, o pessoal fala, eu só assisto o problema por causa de tudo. É um absurdo. É um absurdo. Isso está doente. Está doente. Tem que fazer o exame com esse rapaz. Como é que pode? Eu fico pensando. Eu fico analisando.